Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Hoje vamos conversar com Eduardo Cursino, o novo presidente do Esporte Clube Taubaté. Vamos também mostrar os treinamentos do Taubaté Futsal, que se prepara para o início do Campeonato Paulista ou da Liga Paulista, né? E também quem está com saudades do basquete, é saudade. A gente vai mostrar como andam os trabalhos do São José Basquetebol Sub-22 e os projetos para disputar a elite do estadual ainda este ano. E aqui comigo, meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde, Carmo. Tudo bem com você? Boa tarde, Andressa Lopes. Boa tarde aos amigos do nosso Donos da Bola, com notícias importantes mais uma vez nesta terça-feira. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso Facebook, facebook.com.br os donos da Bola Vale. Pode, inclusive, mandar a sua pergunta para nós, para nós transmitirmos ao nosso entrevistado de hoje. Um pouco diferente, lá ao vivo, direto de Taubaté, nós noticiamos aqui ontem, inclusive, que o até então presidente do Burrão, o doutor Valdir Atili Jr., havia renunciado. E hoje quem vai nos trazer informações é justamente Eduardo Cursino, que assume como novo presidente do Burro da Central. E nós vamos direto, como eu disse, aos nossos estúdios em Taubaté para conversar com ele. Eduardo, boa tarde para você. Obrigada por nos atender. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês e falando aos torcedores do Esporte Clube Taubaté. 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 Por favor, o que aconteceu para que o doutor Valdir Atili Jr. pedisse renúncia do cargo, por gentileza? O doutor Valdir, ele alegou na sua carta motivos de incompatibilidade com a sua profissão. Ele, todos sabem, é um médico renomado e o volume de trabalho dele, ele me falou isso após o jogo também, é um volume de trabalho muito grande, ele não estava conseguindo compatibilizar as duas funções. Então, ele achou melhor se afastar. Ontem, na reunião do Conselho, foi aceito a renúncia e automaticamente eu assumi por ser o primeiro vice-presidente. Boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. E é exatamente sobre esse aspecto, né? Você já assumiu de imediato, não vai haver aí, portanto, uma interrupção no trabalho. Você pretende dar sequência àquilo que o doutor Valdir queria fazer? Muda um pouco o sistema de comandar, se integrando mais com a equipe toda aí do Taubaté, Eduardo? Na verdade, essa administração, ela é uma continuidade ainda da administração do Hélio, que é o ex-presidente. Faço parte do grupo do Hélio no Conselho. Participei ativamente da campanha em 2015 e 2016. Então, nós vamos dar continuidade, sim, ao trabalho que vinha sendo feito também por essa diretoria. Não muda nada, continua a mesma coisa. A intenção é dar continuidade. E em termos do futebol, se for da continuidade, o torcedor do Taubaté que está aí numa boa expectativa com o clube e o time, o time de futebol fazendo uma boa campanha, não muda nada, pode ficar tranquilo, a coisa segue do jeito que se estava planejado? Tranquilamente, quem cuida do futebol é o Jussinho, ele está à frente disso, vai continuar, não muda absolutamente nada. Eduardo, aqui no nosso Facebook a gente tem participação também do nosso público. O Anderson Alves e o Rafael Castor aqui estão dizendo basicamente sobre o mesmo assunto, que você já deve também saber aí, como presidente e também como vice, sobre o valor dos ingressos. Há a possibilidade de diminuir um pouco esse valor dos ingressos para que a torcida possa acompanhar mais de pertinho o Taubaté? Com certeza. Essa é uma medida que a gente, conversando com a diretoria, essa é uma medida que nós vamos adotar. Nós estamos estudando. Até sexta-feira nós vamos anunciar, sim, uma promoção de ingressos para atrair novamente os nossos torcedores. A gente sentiu que, talvez pela crise, pelo momento que o país está passando, houve realmente uma diminuição de público. E o Taubaté é movido pela torcida. Então, a torcida é o fator mais importante do Taubaté, digo mais, mais importante para o futebol. Sem torcida não existe futebol. Até sexta-feira nós vamos anunciar aí uma promoção e nós vamos, sim, trazer de volta o torcedor para o estádio. Volta o torcedor para o estádio. Então, quer dizer que o torcedor ganhou aí, né? Com o Eduardo vai pagar um pouco menos. Eduardo, como você faz parte do governo, do prefeito Ortiz, na secretaria, pode haver uma aproximação maior? Já há essa aproximação com a prefeitura? A gente sabe que no interior não é fácil, né? O apoio do poder público é essencial, de uma maneira ou de outra, para ajudar o clube? Sim, é só, assim, para ficar bem claro, essa conversa da promoção, ela já estava, ela vinha ocorrendo e a gente está dando continuidade. Não é que porque o doutor Valdir saiu que a gente vai fazer essa promoção. Não é isso. Isso já vinha sendo discutido. Com relação ao governo, eu já fazia esse link do Esporte Clube Taubaté com o governo. A prefeitura, o prefeito vai continuar apoiando o Esporte Clube Taubaté, como já vinha fazendo antes. Porque, como eu tenho dito, o prefeito apoia o Esporte Clube Taubaté, não o presidente de plantão. Então, acho que não muda nada isso também. O apoio do prefeito, da prefeitura vai continuar ocorrendo da mesma forma. Só para terminar da minha parte, então, Andressa. De repente, Eduardo, você estava imaginando, um dia você, presidente do Esporte Clube Taubaté, surge de uma maneira inesperada, você está preparado, você assustou, está tudo tranquilo? É, ser vice aqui nesse país, né, Carmo? É complicado. Ser vice aqui, você pode esperar, a qualquer hora pode acontecer alguma coisa. É lógico, a gente assumiu, aceitou ser vice. E, assim, eu disse ontem para o Conselho, quem aceita ser vice, ele tem que estar preparado para uma hora ser presidente, porque, infelizmente, os imprevistos acontecem. Então, eu acho que tenho condições de continuar aí o trabalho que vinha sendo feito. E eu conheço bem o Esporte Clube Taubaté, já convivi lá por um tempo da minha vida, sou amigo aí de muitos conselheiros, sou torcedor fanático, então, acredito que não vai ter problema nenhum. Eduardo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, esclarecedor também para os torcedores, e que vocês continuem o belo trabalho que estava sendo realizado e que consigam o acesso ao Taubaté, vocês merecem, e o torcedor também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço aí aos nossos telespectadores da Band, e o torcedor pode contar com a gente. A gente vai trabalhar muito, vai continuar trabalhando com o grupo aí, muita gente empenhada, e a gente vai conseguir esse acesso aí, se Deus quiser. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada. É o presidente do Esporte Clube Taubaté, que tem uma boa sorte, e conte com a gente aqui também, para o que for preciso, né, cara? A saída do Dr. Waldir Atili, Andrés, perguntou de uma surpresa. Ele não quis se manifestar, né? Não quer falar até porque ele falou lá. Problemas pessoais. Se isso não é... Surgiram muitos fatos, fatóides, histórias e tal. Quem tem que falar... Todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo. Se o presidente Waldir, ex-presidente agora, Waldir Atili, chega e fala, não, eu saí, foi por causa disso? Mas não, acho que saiu de maneira tranquila, não houve tumulto, não quebrou a hegemonia no grupo ali, que está bom, o pessoal está tranquilo para trabalhar, e isso tem que continuar dessa maneira. O trabalho do Eduardo agora, a gente torce para que seja um trabalho, uma sequência bacana, e focado exatamente no futebol, que é o que o torcedor do Taubaté quer. Exatamente. Então vem aí promoção para o preço do ingresso para o torcedor que estava pedindo, né? Baixa para 20 reais e está bom, não é isso? Está bom demais, né? Está bom para ajudar a galera. E daqui a pouquinho, a gente traz informações sobre o Taubaté Futsal, o São José Basquete, e também o Dr. Michel estará aqui, da Oralcim, trazendo novidades para você. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.